Tá querendo aprender a como habilitar a tela de 120 Hz no seu Galaxy M52 5G? Você chegou no vídeo certo, eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um passo a passo bem detalhado e também muito objetivo de como habilitar a tela de 120 Hz no seu Galaxy M52 5G, tá bom? Vai deixar muito mais fluido aí a navegação pra você utilizar o seu smartphone. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá pra tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Galaxy M52 5G e bora lá pro tutorial, tá bom? Pra você habilitar a tela de 120 Hz que vem equipado nesse aparelho, você vai acessar aqui as configurações, vai rolar aqui pra baixo, vai clicar em visor e aqui abaixo, ó, suavidade do movimento. Você vai clicar sobre essa opção e aqui você tem duas opções, a alta que é 120 Hz ou a padrão que é 60 Hz, tá? Se você quer uma fluidez maior, deixe na 120 Hz, que é o intuito desse vídeo ensinando você a habilitar a tela de 120 Hz. Ou, se você quer a de 60, é só selecionar aqui a padrão. Vale ressaltar que esse dispositivo, ele não tem a taxa de Hz adaptativa, tá? Ou você seleciona 120 Hz ou você seleciona 60. Você não tem como deixar ele no modo automático, que aí ele vai decidir, através do software, qual taxa de atualização ele vai utilizar em determinados aplicativos, tá? Então a taxa de atualização, ela não é adaptativa. Ou você deixa em uma, ou você deixa na outra, tá? Consequentemente, se você deixar na de 120 Hz, vai consumir mais bateria, tá? O bacana da taxa adaptativa é exatamente isso. Quando ele tem necessidade de utilizar 120 Hz, ele usa. Quando ele não tem, ele utiliza aí uma taxa de atualização mais baixa. Mas essa não é a realidade desse dispositivo. Então, ou você deixa em uma, ou você deixa na outra. Mas o intuito desse vídeo ensinando você a como colocar aqui a taxa de atualização em 120 Hz. Então entrou aqui na suavidade do movimento, colocou alta, aplicar e pronto. Já está com a tela de 120 Hz configurada no seu Galaxy M52 5G. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você. Até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho